Olá, meu nome é Felipe Gerson e vamos para mais um vídeo com exercícios de leitura à primeira vista para guitarristas e violonistas. Utilizaremos apenas 5 notas nesse exercício. As notas Dó, que se encontram na 3ª casa, 5ª corda. A nota D, que está na 5ª casa, 5ª corda. A nota Mi, que está na 2ª casa, 4ª corda. A nota Fá, que está na 3ª casa, na 4ª corda. E a nota Sol, que se encontra na 5ª casa, na 4ª corda. Repassando, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Agora, na partitura, vamos localizar as notas. O Dó está aqui, o Ré, Mi, o Fá e o Sol. E essas mesmas notas se repetem no sentido descendente do 2º sistema. Ao final do trecho musical, nós temos o ritornello. E esse trecho musical deve ser repetido 4 vezes, conforme indicado aqui. Utilizaremos duas figuras rítmicas, no caso a semibreve e a mínima. Por se tratar de um exercício de leitura à primeira vista, neste primeiro momento, vocês tocarão sozinhos, utilizando apenas a partitura e a base. No segundo momento, eu vou disponibilizar o braço do instrumento para auxiliá-los. E no terceiro e último momento, nós tocaremos juntos. Vamos lá? E no terceiro e último momento, nós tocaremos o braço do instrumento 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 Se inscreva. 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 Obrigado e até a próxima.